Hoje é dia 28 de 1 de 2020, né, Dona Raimunda? Completou 80 anos, não foi? Dia 20 de 1. Graças a Deus. E eu tava, aos 15 dias atrás, a senhora tava sentindo mesmo o que? Era dor nas pernas, pernas inchadas. Dor nas pernas, fraqueza, fraqueza, nas pernas. Se eu tinha eslalvão, não podia nos juntar, se eu tinha eslalvão, não podia nos juntar, eu não ia me deitar. E aí, nós fizemos duas sessões, a senhora... Já tá indo embora, minha coragem tá toda, minha coragem chegou, assim, que eu tinha de tremendo. Tá dormindo, a senhora não tava dormindo? Dormindo, dormindo, tá na cadeira assim, aquele sono maravilhoso. E antes, a senhora não tava dormindo? Não, não. Dormindo de noite, não, não, passaram de noite, não, não, passaram de noite, deixaram de ir pra mãe dormir, mãe, ficar doida. É, era, minha filha. A mãe ligava, mãe, não dorme, não, vou passar de noite, tô dando no meio da casa. Era assim, minha filha. E a dor nas pernas. Agora eu agradeço, pai, agradeço quem tem iluminado esse caminho pra cá. Agradeço a senhora por ter feito por mim, que Jesus lhe me salve a senhora e abençoe com toda a sua família. Tome de conta desta casa. Amém. Muita força pra senhora ajudar aqueles que tá precisando. Amém. E hoje a senhora se sente bem, as pernas sumiram. A senhora tá dormindo bem. Me sinto bem. E tem 80 anos aí com todo o vigor, só tava com esse problema, né? Não tava dormindo à noite, as pernas estavam doendo bastante, inchando, sem coragem. E tudo voltou. Ave Maria Tuta Maria. Tá feliz? Tome, eu fiquei com café ali, não. Sinto tanta coisa que eu sentia. E agora, aqui e lá, ela dá aquela dorzinha, mas uma coisa passageira, não empatou dormir, não empatou andar, não empatou nada. E deu raiva da única saúde que eu tenho que deixar ela na escola. Que bom. Deixa ela na escola, não precisa. Fico feliz porque a senhora tá nessa idade e com essas dores nas pernas, isso nós pudemos, no tratamento do biomagnético, a senhora acreditou. Acreditei, tô acreditando e vou acreditando. Sem tomar remédio, né? Que não tomou nada, só fez os ímãs e tá aí contando aí que tá bem. As pernas desistiram, a dor sumiu, o sono chegou. Graças a Deus. A ansiedade acabou e tá maravilhosamente melhor do que nós, Parnovos. E era tão ruim, eu fazia no juízo, era aquela agonia. A senhora sentiu agonia no juízo. Ave Maria, a saqueira era demais, né? A saqueira, por mais de conta, deu toda. Mas é porque a senhora tava com as emoções. E aí nós eliminamos todas as emoções que a senhora tinha. A minha pressão, a minha amiga, a pressão dela tá boa, porque a senhora tá normal, ela não tem a nossa pressão, ela tá normal. Mas a senhora sentia agonia. Eu sentia aquela agonia. Enquanto eu não tenho a minha pressão, ela ficava bem doce, bem reanada, não passava. É porque a senhora tinha emoções aprisionadas. E o que é que a gente fez? Eliminou todas as emoções aprisionadas, que era o que fazia essa fadiga. E a senhora tinha umas mágoas, tinha alguma coisa, não aguarda mais nada agora. Não, nem me lembro. E aí, o que é que acontece? A emoção é como se fosse uma bolha de ar dentro do corpo do ser humano. Onde ela chega, ela é com pressa, dá aquela compressão. E a gente eliminou as suas emoções e fez o tratamento dos patogênicos que estavam habitando, por causa das emoções. E aí, tudo voltou ao normal. O seu corpo voltou ao estado normal, tá bom? Então, eu tô feliz. E a senhora... E eu tô feliz também. Obrigada, Dona. Então, eu te lembro a senhora, nosso filho, e a espécie de Pai querido, toma de cor naquela pessoa. Pai, toma de cor naquela irmã. Pai, abençoa aquela cara. Amém, que aí eu posso ajudar mais pessoas.